Deixa eu só mudar o título das coisas aqui Ixi, já é duas horas, tá na hora de dormir então, mano Vai dormir, que amanhã... Não sei, amanhã é feriado pra você também? Você mora em Portugal? Você mora aonde? Luxemburgo? Ah, não, manda um... Não, pera aí, abri Manda um euro aí, só pra testar se você é de Luxemburgo mesmo Eu não confio não, mano Se fosse de Luxemburgo, mandava euro Acho que é fake news Sim, eu fui pesquisar qual que é a moeda de Luxemburgo e não lembrava Se mandar um real em ouro, eu acredito Se não mandar, eu vou... Esse cara faz fake news, hein Esse aí é o tal do fake newsons Eu acho que você não vai querer ser um cara do fake newsons, vai? Eu mando mais best beat Ah, mas beat não é euro, né? Estou achando fake newson isso aí, hein? Estou achando fake newson, cara Estou achando fake newson, cara Nem aqui que eu tô atacando Ah, é Guerreiro do Caos Não sei Henrique, parece falso, mas muito obrigado pelos beats de qualquer forma Se você comprou beat com o euro, deve ter no mínimo 5 mil beats aí, velho Na real eu comprei com o real Na real eu comprei com o real, iiii, mentiroso Olha lá, o cara é mó mentiroso, velho O cara tá mentindo ao vivo, mano Se comprou com o real e ganha em euro, deve ter 5 mil beats aí guardado, mano No mínimo No mínimo Tinha que chegar no top 3 de beats do canal aí Aí eu ia falar Não, realmente O cara O cara comprou beats de verdade, mano No mínimo No mínimo Look at me Glorious É Peguei Pra quebra Ae O Como é o nome do lugar que eu to atacando? Cidade de bronze Porte de bronze Gordo O caro Ae O Você está em montaria? Não, não é? Vai lá Andrade, mestre das taxas, vai brigar Vai lá Dá pra mandar mais um caco aqui em cima, vou pegar esses caras Vai lá ver os cacos Vai lá Nico, boa noite, bom descanso, vai lá pra presença Cara, amanhã eu não sei em, talvez, vamos ver Acho que vocês vão dar uma volta pra quebrar aqui mesmo Não, vai dormir, pô, tá tarde aí, bom descanso aí Vou embora Não, 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 não Não, não, não E promete o lugar a chelsea, mas destruição! Não pode gritar! Tudo pode viver, mas voltas! Acho que não oletter! A avante não vem! O que é que elas se querem? Pessoas é a chapa, a 79% do estranho! Mas são os olhos de escrapar. essa bagacinha aqui já seria muito bom para a gente pegar o que está do outro lado 500, 400, 300, 100, 200, 100 e agora sim Vamos mandar um rouba-almas aqui em Vou colocar uma demonete ainda Vamos soltar a galera da Federal do Lully Venha minhas alunas de Federal Igualzinho Vamos jogar mais um desse E vamos jogar essa magia dos caras com o Papai Lully Nós dois juntos vai dar um bom dano Podem voltar vocês aqui Pode voltar vocês aqui Odar Odar Oh Ok Ok Galera Que ela faz isso de bom Ela serve psicótico Tá lá Tá lá Tá aqui Eu vou ocupar por razões de Tem uma arpa aí pra mim Pode melhorar essa aqui Pode deixar tudo o resto na verdade Vamos colocar aqui Fantasmagoria Um emblema complexo elaborado Epinotizando o inimigo com uma série fugaz de margens alucinatórias Que confundem e desconcertam Provocando sua morte E você Ai da perdição melhorar É Faltava quem mexer Torquio...tava onde? Esse Torquio aqui Ele ia ser uma Um cara de Nurgle né Mas o que eu preciso pra melhorar Ele pra campeão marcado de Nurgle Como é indisponível pra andar de selecionada? Como é indisponível pra andar de selecionada? Não Sei lá Enfim, acho que desse turn só botava isso Enfim A gente pode passar agora Enquanto isso acho que vou tentar descobrir O Cetra Não dá pra culpar ele O Cetra Ele tá embaçado Uma hora eu consigo abrir o mod aqui Uma hora eu consigo abrir o mod aqui Que uma hora eu consigo abrir E eu tenho um minuto O Cetra O Cetra O Cetra O Cetra O Cetra O Cetra Tá, entrei na oficina, e a minha vassala apanhando, ainda não, mas vai apanhar. Não, mas vai apanhar. Hum, hum, se o Wolf ganhar, nossa, mas arrebentou o arco também. Boa tentativa, meu cara. Pode deixar que daqui pra frente eu assumo. Tá, consegui abrir a oficina. Achei o mod, vamos ver. Opa, quem quer falar comigo? Rapaz, não vai rolar não, minha querida. Ih, eu tô força 1 agora. Passei na gacha. Opa. 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 É, o cara do mod não fala como que você transforma os campeões aspirantes marcados. Aí não sei o que que eu vou fazer. Só se eles estiverem bloqueados através de alguma tecnologia. Pra poder melhorar. Que é bem provável, já que todos no dead estão. Opa. Opa. Amém. Amém. O vassalo se separou. Por quê? Como assim ele se separou, mano? Não pode fazer isso. Quem foi o cidadão que separou? Não foi você. Foi o Guromundi. Ah, porque ele virou o vassalo do Cole. Ele deve ter pegado uma fortaleza aqui. Pegou a fortaleza que transforma ele em Suzera. Não tem problema não, tá de boa. Deixa esse cara de Korn pra cima aí. Não tem problema não. Aqui a gente vai lá ajudar contra o Archeon. Escribas azuis, pode colocar pra vocês magia harmoniosa. Esses pergaminhos vêm em pares e um só se completa quando está do lado do outro. De modo a torná-los um pesadelo para armazenar. O que nós fizemos manifesto? Salomão. Tava vindo que ajudou a bater na Bretonha, né? Mas eu acho que... A gente pode começar a encher o saco desses lagartos. A gente pode começar a encher o saco desses lagartos. Depois eu passo pro nosso brother aí. O que é que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Minhas orações são respondidas. Vamos ver se tem alguma amputação. Feiticeiro maligno. Os poderes destruidores... Que conversaram você com alguma habilidade de castar magias. Frenesi dimensional. Você é um... É... Um indivíduo perigoso e instável. Quando você causa dano... É... Ou... Não, quando você leva dano... Ou você fica vulnerável a terror ou medo... Você imediatamente entra em uma frenesi descontrolada. Ok. Você vai ser muito bom. Não! Fala, Dino! Isso é desabordado! Todos os poderão se desabordar. Você não é desabordado! Não tem nenhuma... Tecnologia com nome em inglês... Que poderia ser daquele bode. E a generic eu estou quase pesquisando todas. Então eu realmente não sei. Dá vontade de tentar bater aqui, mas... Dois stack não vai conseguir não. Certeza! Puxa, Dino! Eu acredito que eu não tenho problema para derrubar esses bichão dos rei da tomba nesse exército aqui Com esse exército sozinho aqui vai ser difícil atacar a rei da tomba, pra ser bem sincero com vocês Esperar que eles cometerem alguma gafe aqui Eu vou armar uma emboscada para o Fest Vamos liberar o gigantão aqui Servão Ainda não posso fazer nada com você O caso do inferno é sempre útil Dá para eu pegar um saltador desse e mudar a marca dele? Ou não? Vai depois que marca já era Então tira esse cara aqui Não passe em outro lugar Você vai ajudar Eu estou pensando aqui, porque aqui tem muito potencial de território para a gente pegar E o Bellacore precisa sair daqui logo Aí isso já resolveu nosso problema Servão Vai ficar esperando aí Dorg, senhor das viagens Vai puxando o salteador É o que dá para fazer, né? Você pode virar senhor do que? Nurgul Nurgul, Khorne ou Islanet? Já tem um Islanet com esse demônio De Khorne? Eu não tenho nenhum senhor marcado com Khorne O Servão Ele vai ser marcado com Khorne depois Pelo menos é a ideia, né? Já está 2,700 Mas aí 2,700 é muito para gastar ainda Aí provavelmente depois ele vai virar um príncipe do demônio de Khorne O Thorquian vai virar de Nurgul Vai demorar bem mais esse dinheiro aqui Acho que eu vou ter que transformar esse cara aqui em Nurgul depois Quando ele pegar uma boa experiência Pensando sobre Deathbringer Deathbringer Who is worthy of my host? Chaos needs points Skynds aqui pra pegar a linha de frente Ó, tá dando pra recrutar escolhido agora pelo aliado A fera do vórtice imutárico poderia ser bom Mas acho que eu vou pegar Dois incineradores Pra queimar a galerinha Caigaste Não tá sobrando muitos humanos pra gente corromper aqui Você vai deixar no exército do príncipe do demônio, tá aqui embaixo Aqui O meu mestre divino Não, eu tenho que declinar Bordelot também não tá vendo nenhum exército Bordelot Aquele marco da torre de Krakla, quanto que é pra fazer... Oito e quinhentos que ele vai transformar a avassalagem de todas as tribos de Núrstia Tentei fazer esse marco uma vez, não posso errar Vai que ele funciona agora Seria bem útil Oito e quinhentos que ele vai transformar a avassalagem de todas as tribos de Núrstia Pra ser honesto, eu gostaria de ir a avassalagem, mas você tem o meu tempo A tribo consenta Oito e quinhentos que ele vai transformar a avassalagem de todas as tribos de Núrstia Oito e quinhentos que ele vai transformar a avassalagem de todas as tribos de Núrstia Oito e quinhentos que ele vai transformar a avassalagem de todas as tribos de Núrstia A gente vai transformar a avassalagem de todas as tribos de Núrstia Mas isso não pode entender ou dado o tempo também Hum, meu vassalo vai cair na bait 100%. 100% que ele vai morder essa bait aí. E se ele não sair daí, ele tá cercado no próximo turno. Eu sou todos os seus sonhos como um. Parque e eu vou escolher o seu terror. Você sabe o que te espera, né? Ixi, mais exército do Ulfric. Achei que tinha matado tudo. Ah, só pra eu marcar esse cara, ele vai pra água, né? Ah, só pra eu marcar esse cara. E quem diria que os demônios não são muito bons em atravessar mares como piratas. Porque olha, os bichinhos sofrem de detrição, né? O meu vassalo até chega no objetivo que eu quero aqueles ataques e já estão todos mortos de enjoo. Vou tomar um ataque de dois aqui, hein? Hum... Aqui temos aí muitos chifrudos. Guarda dentro de massas. É... Bom, magia eu tenho... O raio só. Vamos ver o que a gente consegue fazer ainda, velho. Ah, deixa eu achar um lugar bom que a gente possa defender bem aqui. A gente está defendendo só um ponto nesse tipo de cidade. Aqui tem uma, duas, três entradas, né? Acho que eu vou ficar aqui mesmo, mano. Sem muitas expectativas que vai dar pra defender alguma coisa aqui, mas vamos tentar fazer o possível. Quanto tempo reforço aqui? Um minuto e quarenta. Deixa eu cair um pra cá então, que aí fica um pra cada lado. E como eles têm muitos chifrudos... Eu quero que eu vou defendendo uma desvantagem. Eu vou ter que ficar no... Terreno baixo. Mas aqui dá pra gente ficar bem avançado. Eu vou ter que ficar no... Antes de você iria... Agora é. Fica aqui, galera. Vocês eu vou esperando decorrer a batalha para onde eu vou colocar vocês. Mas provavelmente seria bom colocar um anti-grande aqui atrás desses campeões aspirantes que vai estar segurando o choque inicial da galera. Talvez deixar até um pouquinho mais de lado assim. Vamos lá. Vamos ver se está bom de mira. Acertou bem, bem pouquinho. Malditos morrinhos estrategicamente pousados para atrapalhar o defensor. E aí, vamos lá. Vamos lá. O que é que você desce? 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 Passou a reda árvore, já é uma vitória. Acho que agora esse ganho vai ser virar pra cá, colocar no reforço Não que esteja pior, mas pelo menos deixar um virado pra lá O que é que eu tenho que pegar esse chefe de cala? O primeiro é glorificado, não você. E aí vem eles Até que é ante grande O Guerreiro por causa de cor de alabar no seguido Vamos sair do suco esse cara aqui O Guerreiro por causa do suco O Guerreiro por causa do suco O Guerreiro por causa do suco Vamos juntar mais do que eu vou jogar um High em todo mundo O Guerreiro por causa do suco Eu preciso de ajuda aqui Os vídeos de um grande, vocês começaram a passar ali Aí que ferrou tudo Vai lá pegar o Carnossauro Vai lá pegar o Carnossauro Tá, tudo bem, sir, tem tanque A situação não tá um pouquinho intensa e dramática Isso é possível Arx e Scarl, Marauders on the move Kill that beast, I want it to be Spreading ruin The changers, Marauders They must grunt Fresh meat Shaper of steel All is possible Exalted hero Eos, the only master A demon O que é o que é o chão? Crono O que é o chão? Que é o chão? O chão? Ai uma demonha desistou da vida Mas a tempo cresce curto O que é isso? O que é isso? Pega o cão de volta amigão, não acabou ainda não. Sua ação! Sua ação! Sua ação! Sua ação! Seu ação! Lame todos os mortos! Nós precisamos fugir! A velocidade de combate em uma espécie, E a morte! Agora tem uma liderança muito alta, tá vendo? O que é isso? 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 Todos os seus sonhos... A CIDADE NO BRASIL Pode pegar, de boa F para nossos heróis que perdeceram Belacor, vamos cercar essa bagaça aqui Eu poderia ajudar aqui, mas eu confiro meus scavens E esses lagartos são muito piores Eu vou pegar a reposição Dei até para ganhar mais capacidade de cultista A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você é um dos seus Você é um dos seus Você é um dos seus Você pode colocar qualquer coisa Eu já coloquei tudo o que eu queria Aqui agora Eu já alcançarei com dois exércitos ali no Archeon Então vou trazer esse para cá 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 Nunca E essa cria do caos na carruagem aqui Tá acontecendo Eu tenho uma cria do caos na carruagem Uma cria do caos na carruagem Uma cria do caos na carruagem Os maligáveis Deixa eu ver se pegar um toque aqui deles O Fast Snookzinho para cima né O Fast Snookzinho para cima né Tá, aguentei aqui a luta Torquio Nós vamos pintar os frutas Atacar É Nesse Você vai pintar os frutas Eu requer Eu não vou usar a Marcia não Porque Ainda assim pode ser arriscado Ainda assim pode ser arriscado Gergão Mulher Sorceroso Minha magia é a sua Nunca! Eu vou marcar! Excelente! Os deus são caos! Eu vou para os seus dons! Eu concordo! Meu mestre divino! Meu mestre divino! Minha mestre divino! Minha mestre divino! Minha mestre divino! Marcha ou morre! Uma impossibilidade! Tão medo de ser! Príncipe! Príncipe! Como eu perdi um consagrado! Que estava nessa região aqui inclusive! Minha aposta é botar outro! Deixa eu ver quem é o próximo da lista que eu tenho aqui! O ultimo que eu recrutei desse tipo foi um mago! A gente seria um senhor do caos agora! Vamos ver! Ela dá? Só uma manutenção reduzida? Não é muito boa! Cadê minha lista? Minha lista! Carregando! Carregando! Olha só! Mas essa está zerada! Então vou pegar um cara desse daqui! Pode ser esse jovem aqui! Propaga a desgraça! Descobre! 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 Ass authoritarian! E aí o nome desse cara aqui vai ser Vigo A entidade Esse aqui eu tô inventando Carnavalesca Pronto Tem coisa melhor que a Pesla Neste sobre o carnaval Eu acho que não Ah, entrepoços Que eu tô esquecendo de construir alguns lugares aqui E o que eu queria pegar É... Esquerda, pode ter alguma coisa diferente Talvez Vamos... Vamos juntar esse dinheiro que eu quero deixar a torre de crack level 5 Que eu vou fazer o marco Oito turnos pra abrir um portal Ih, eu quero lutar alguma coisa, né? Do Festus Memorazinha, né? Fica muito exército pra comandar assim, é foda Não dá pra deixar as batalhas pra depois Será que ele me ataca que ficou mais fácil ainda, né? Usaram o teleporte na facção do... Do Cetra Que ainda perderam Uh-huh, uh-huh É, um exército eu vou ter que encarar Ainda mais com esse que apanhou um pouquinho já Deixa eu desligar o ventilador aqui Agora tá dando frio, surpreendentemente Você acha que você pode treinar os passos de shadow como eu? Foda F quedar Que é paz, festinhos Vai pra igreja Pável um monte de demoniça Eh, só por esses dias eu vou fazer a batalha vai ter problema, não vai De glance Um trombone para as princesas Precisa botar um exército pra atacar as duas pedras do rebanho e do Khaz'raq ao mesmo tempo, porque eu vou chamar ele vassalo. É só teleportar um exército pra Altdorf ali. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Dezoito mil de pilhagem Adoraria pilhar, mas Preciso repor Agora eu vou botar a mentália E o arco agora meteu o pé Despoio Ataca! 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 Isso é amplo O demônio de Sinch. A destruição se espera. Vamos falar sobre isso. Eles serão dominados. Nunca parar. Você é um deus? Vamos lá. Nunca os meus mestres adivinam. O que? Vamos lá. O que é o Caos Incarnado? Eu escolho o seu lugar. Muito bem. O demônio de Sinch. O demônio de Sinch. Há favor para ser feito. Deathbringer. Senhor de Deus. Isso é fornecido. Cataclista. Mas ainda assim dois porta-almas vai ser bem chatinho. Vamos tentar, né? Vai sobrar só demônios e mortos rios para brigar no fim dos tempos. Que dificil seja bom para o aqui. Mas ainda semило de exemplo rios. Eu gosto muito assim. Isso. Como um Faval você recebeu? Vamos lá. Vamos lá, mas... Eu acho que tem muitos. Isso ou seja. Cadê o Porto das Almas? Tô vendo um já... Eu quero distância, um pro outro lado Eu peguei um príncipe que eu nomeei já Tem mais acho que dois generais que eu marquei que eu tô Esperando transformar E aí 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 Tem que esperar esse portão ficar sozinho Deixa eu quebrar aqui com esses cara Agora eu irei para esse lado aqui O que é isso? O que é isso? Pelo menos pegar o porta-almo sozinho Pega esse arco aqui que está sozinho Dois tirou o cachorro e ele quer correr Dois tirou o cachorro e ele quer correr Dois tirou o cachorro e ele quer correr Espera ai Não está parecendo para ir levar o sapinho Dois tirou o cachorro e ele quer correr o cachorro e ele quer correr o cachorro e ele quer correr O portão ainda assim resiste para caralho O portão ainda assim resiste para caralho Dois tirou o cachorro e ele quer correr o cachorro e iaends Por pedido Destrução e destruição Destrução de Void Lá! Vem! Eu não vou ficar de babado minha galerinha, senão, já viu. O que é isso? Vamos pegar outra carruagem Vamos pegar outra carruagem Vamos pegar outra carruagem A engraçada é que a gente consegue matar um esqueleto como doença Vamos pegar outra carruagem Vamos pegar outra carruagem Uma hora vai acontecer isso Vamos pegar outra carruagem 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 Agora sim liberou o sapinho Finalmente Pega Totó Finalmente Pestilent Pestilent Barrauders Não Devemos Pague O que é isso? Beleza Vamos colocar esse bagulho aqui já já Mais um, perder o bônus Quero vocês aqui pra dar uma força Ah, no detalhe vai ser mesmo Contra o rei da tomba late game Um exército fuleiro assim Pode ter certeza que vai ser no detalhe Vamos dar um regimento ainda mais de embora Pra não perder ele O que é isso? Tem até um desse ali Mais um vômito em cima do porta-almas ali Pra ele ficar mansinha Willius Grail Nós somos os fãs Um vômito em cima do cavalo 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 Evostos de Nurgle Um vômito em cima do cavalo Caminagem de Nerca Mais um desse Valores de Nerca Naturalidade é blasfemê Lanços de Ne滅 A superglateria de Nerca Muita-me e cair! Vigilante de guerra! O mundo está em cima! Os regras de rosa! Muita-me! Não, 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 não. Ainda peidei na cara deles com um desrespeito mesmo Esse foi um dos exércitos